A Seresta na Ladeira do Alto do Moura acontece hoje em homenagem ao artesão e oleiro Luiz Bernardino da Silva Uma das atrações da Seresta, o cantor Humberto Boni, convida toda a população para participar da festa Vamos acompanhar Olá gente, eu sou o cantor e compositor Humberto Boni e estou passando aqui para te fazer um convite super especial Vê só, neste sábado dia 28 de outubro eu estarei marcando presença na Seresta na Ladeira do Alto do Moura Um projeto muito lindo, muito bacana da nossa amiga Valéria Saboia Além de mim, Humberto Boni vai estar marcando presença lá também É a Marrazuca, Pequente, Declamadores, Poetas, enfim, uma gama de gente muito bacana E você é o nosso convidado especial, vai ser mais ou menos assim Sonhar contigo Por toda a vida Humberto Boni mostrando seu outro lado Além de tocar, evidentemente, eu vou tocar algumas coisinhas minhas, alguns forrós meus, alguns sucessos nossos E também eu vou dar uma Seresta na cabeça do povo Então você é o nosso convidado especial Acompanhamos o convite do cantor Humberto Boni para a Seresta na Ladeira do Alto do Moura deste sábado Lembrando que a concentração acontece em frente à Associação dos Artesãos em Barro e Moradores do Alto do Moura A partir das 6 horas da noite Ana Galvão, Rádio Cidade Todo mundo ouve, todo mundo vê Legenda Adriana Zanotto